Aleluia! 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 Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, desci Jesus à multidão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crer em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vestis, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, Mas os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai, Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, Tenha a vida eterna, E eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, Tem uma frase do versículo de hoje, Da Sagrada Escritura, Que foi proclamado do Evangelho de João, Que Jesus diz assim, Que vós me vistes, Mas não acreditais. Esse sírio aqui, Pascal, O nome disso aqui se chama Sírio Pascal. Sírio Pascal. E ele está nos dizendo as verdades Que eu quero que vocês repitam comigo. O que esse sírio Pascal está dizendo para nós É o seguinte, Vocês vão repetir comigo. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Cristo está no meio de nós. Cristo é a luz. E sua luz brilha sobre nós. Vamos repetir mais uma vez para ficar gravado no coração pelo Espírito. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Cristo vive. Cristo está no meio de nós. Cristo está no meio de nós. Cristo é a luz. Cristo é a luz. E a sua luz brilha sobre nós. É isso que esse sírio está dizendo. Esta verdade é uma verdade que nós somos chamados a crer. Mas Jesus está falando que algumas pessoas não conseguem Que mesmo o vendo não conseguem crer Por quê? Porque tem um problema na forma de olhar Para a gente acreditar, para a gente ter fé Nessas verdades que esse sírio está nos dizendo A gente vai ter que deixar o Espírito Santo na visão Porque se a gente não contemplar essa verdade Pela graça do Espírito Nós não vamos conseguir alcançar a fé Que precisamos para a nossa salvação E Jesus quer que nós tenhamos essa nova visão Porque ele também diz no Evangelho de hoje Que nenhum dos que o Pai o enviou irão se perder Deus quer a salvação de todos nós Deus não quer que nenhum de nós estejamos perdidos Por isso é vontade dele que nós o contemplemos Que nós contemplemos essa verdade com os olhos iluminados pelo Espírito Santo Para alcançar essa verdade de fé Quando eu morava em João Pessoa Então Presidindo toda uma Semana Santa E a Semana Santa foi muito especial Porque a gente foi caminhando toda a Semana Santa E ela explodiu No verdadeiro louvor de Páscoa E foi muito forte a nossa experiência Com o ressuscitado Naquela Semana Santa Realmente a gente com Cristo morreu E com Cristo ressuscitou E aí Na semana Quando foi na terça-feira Eu fui ao banco fazer alguns pagamentos E quando eu fui fazer esses pagamentos Uma senhora Que estava do outro lado na rua Quando me viu Começou a gritar o meu nome Freio Júnior Freio Júnior Freio Júnior Eu disse Meu Deus Essa mulher está gritando o meu nome no meio da rua O que é isso? E ela do outro lado E ela veio de lá Correndo ao meu encontro Eu disse Meu Deus É o perigo de um acidente Pelo amor de Deus A mulher saiu correndo E quando a mulher me viu na rua Aí me deu um abraço Enquanto me abraçava Ela segurava assim E dizia Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou E eu disse Sim Cristo ressuscitou Ela disse Olha Eu Eu entendi Agora eu sei Que Cristo ressuscitou Quer dizer Tantas vezes Aquela mulher Tinha escutado Que Cristo ressuscitou Tantas Missas Em dia de Páscoa Ela tinha participado Na sua vida Mas naquele ano Ela conseguiu ver O que tantas vezes Estava na frente dela E ela não Não via Naquele ano Ela conseguiu ver O que ela Não Nunca havia Envergar O que ela Não É E é isso Que nós vamos pedir A Deus agora A graça E vou pedir A ajuda da criançada Olha Nós estamos na igreja Entendeu Então nós vamos pedir A ajuda da criançada Para que a gente Possa Contemplar Contemplar Essa verdade Cristo ressuscitou Não vamos Não vamos nos incomodar Tanto com as crianças Porque delas Já é o reino Dos céus E nós precisamos Fazer a nossa estrada Que não somos Mais crianças Então prestem bem Atenção Repitam assim Comigo Para ver se vocês Memorizam É uma prece A Cristo Que nós vamos fazer Para podermos Pedindo a ele Que nós consigamos Contemplar Essa verdade Cristo ressuscitou Então repitam Assim comigo Olha Ciro É Sinal Do Cristo No meu dia Então Vejam Que nós estamos Falando diretamente Com Cristo Olhar Para ti E ver-te Assim Tão perto Que eu posso Tocar Desejando A minha Alfa És Meu Senhor Como um espelho Para mim Teu esplendor Teu esplendor Revela Revela quem sou Mais uma vez Para a gente Memorizar Olhar Para ti E ver-te Assim Tão perto Que eu posso Tocar Desejando A minha Alma Guardar És És Meu Senhor Como um espelho Para mim Esplendor Revela quem sou Aí vem a segunda parte Então Fixarei Meus olhos Em ti Nos grandes sonhos Que tu tens Para mim Tu me amaste Me amarás Quem confia em ti Quem confia em ti De pé Ficará De pé Ficará Mais uma vez Então Fixarei Meus olhos Meus olhos Nos grandes sonhos Que tu Tens Para mim Tu me amaste E Me amarás Quem confia em ti De pé Ficará Agora Escutem Olhar Para ti E Ver Te Assim Tão Perto Que eu Posso Tocar Desejando A minha Alma Aguar É Meu Senhor Como um espelho Para mim Eu Estou Revela Quem sou Mais uma vez Amigo E A Para ti E Ver Te Assim Perto Do que A Desejando A Minha Alma Dar Desejando Meus Como um espelho Para mim Ela Então Fixarei Meus Olhos Em ti Nos Grandes Sonhos Que tu Tens Para mim Tu Me Amaste Me Amarás Quem Confia Em ti De pé Ficará Mas Quem Confia Em ti De pé Ficará Mas Quem Confia Em ti De pé Ficará Só a segunda Parte Mais uma Vez Então Fixarei Meus Olhos Em ti Nos Grandes Sonhos Que tu Tens Para mim Tu Me Amaste Me Amarás Quem Confia Em ti De pé Ficará Agora Eu vou pedir Para vocês Fecharem os olhos E vou Clamar Ao senhor Para que ele Nos dê Uma nova Visão Agora Você vai Esquecer Quem está A sua Direita A sua Esquerda Aqueles Que nos Acompanham Também Pela Web TV E Rádio Querigma Aqueles que Estão Distantes Em Monte Vidéu Uruguai Estão nos Acompanhando Agora Fechem seus Olhos E rezem Conosco Porque o Espírito Santo De Deus Está nos Dando nessa Noite Uma nova Visão Para que Para que a Gente Creia Tantas Vezes Você Ouviu Que Jesus Ressuscitou Tantas Missas De Páscoa Você Participou Mas Esse Entendimento Ainda Não Alcançou O Profundo Do Seu Ser Você Não Alcançou A fé Nessa Verdade Que Vem De Deus Porque Você Não Conseguia Ver Mas Com a Graça Do Espírito Santo Nessa Noite Enquanto Eu vou Cantando Você Vai Permanecer Com seus Olhos Fechados E Vai Deixar Que O Espírito Santo Le Leve A Contemplar O Cristo Ressuscitado Que Ele Está No Meio De Nós Porque De Fato Cristo Ressuscitou Cristo Vive Cristo Está No Meio De Nós Cristo É A Luz E Cristo Derrama Sua Luz Sobre Nós Sobre Mim Sobre Você Sobre Essas Crianças Tão Inocentes Sua Luz Se Derrama Sobre Nós Enquanto Eu vou Cantando Você Vai Ficando Com Seus Olhos Fechados Não Deixe Que Nada Lhe Perturbe Não Deixe Que Nada Tire Esse Momento De Graça Na Sua Vida Porque Deus Lhe Trouxe Aqui Nessa Noite Por Um Motivo Muito Especial Olhar Pra Ti E Ver Ti Assim Tão Perto Que Eu Posso Tocar Desejando Desejando A Minha Alma Guardar Olhar Pra Ti Ver Tão Assim Tão Perto Que Eu Posso Tocar Desejando a minha alma guardar És meu Senhor Como um espelho pra mim Teu esplendor Revela quem sou Então fixarei meus olhos em ti Nos grandes sonhos que tu tens pra mim Tu me amaste, me amarás Quem confia em ti De pé ficará Então fixarei meus olhos em ti Nos grandes sonhos que tu tens pra mim Tu me amaste, me amarás Quem confia em ti De pé ficará Mas quem confia em ti De pé ficará Mas quem confia em ti De pé ficará Agora nós vamos abrindo lentamente os nossos olhos Vamos se pé Vamos ficando de pé E vamos cantar mais uma vez juntos Olhar pra ti Olhar pra ti E ver-te assim Tão perto que eu posso tocar Desejando a minha alma guardar Éis meu Senhor Como um espelho pra mim Teu esplendor Teu esplendor Revela quem sou Então fixarei meus olhos em ti Nos grandes sonhos que tu tens pra mim Tu me amaste Tu me amaste Tu me amaste Me amarás Me amarás Quem confia em ti De pé ficará De pé ficará De pé ficará De pé ficará Então fixarei meus olhos em ti Meus olhos em ti Dos grandes sonhos que tu tens pra mim Tu me amaste Me amarás Me confia em ti De pé ficará Mas quem confia em ti, de pé ficará Agora você vai dar um abraço do seu irmão dizendo Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou meus irmãos e minhas irmãs Ele vive, Ele está no meio de nós Ele é a luz e Ele derrama a sua luz sobre nós E assim com esses novos olhos que o Senhor nos deu para contemplá-lo Louvemos a nossa mãe Voltados para a imagem de Nossa Senhora Cantando a Ladainha Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da divina graça, rogai por nós Mãe puríssima, rogai por nós Mãe pastíssima, rogai por nós Mãe imaculada, rogai por nós Rogai por nós, mãe impacta Mãe amável, rogai por nós Mãe admirável, rogai por nós Mãe do corpo seco, rogai por nós Mãe do criador, rogai por nós Mãe do salvador, rogai por nós Virgem venerável, rogai por nós Virgem louvável, rogai por nós Virgem poderosa, rogai por nós Virgem benigna, rogai por nós Virgem fiel, rogai por nós Espelho de justiça, rogai por nós Rogai por nós Pausa de nossa alegria, rogai por nós Arca da aliança, rogai por nós Volta do céu, rogai por nós Estrela da manhã, rogai por nós Saúde dos enfermos, rogai por nós No refugio dos pecadores, rogai por nós Corporadora dos afintos, rogai por nós Auxilio dos cristãos, rogai por nós Rogai por nós, rogai por nós Rainha dos anjos, rogai por nós Rainha dos profetas, rogai por nós Rainha dos apóstolos, rogai por nós Rainha dos marcos, rogai por nós Rogai por nós Rainha de todos os santos, rogai por nós Rainha sumpra o céu, rogai por nós Rainha do santo rosário, rogai por nós Rainha da paz, rogai por nós Rainha da paz, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo Dê-nos a paz Ó Maria Santíssima Vós que sois cheia do Espírito Santo Nós os agradecemos nesta noite pela vossa intercessão Para que o Espírito nos dê novos olhos Para contemplar o vosso Filho, Cristo Jesus ressuscitado Que com o Pai vive reina na unidade do Espírito Santo Amém Com muita generosidade façamos a nossa oferta ao Senhor Amém 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 Amém